Olá estudante, tudo bem com vocês? Hoje vamos ouvir uma história para entendermos a importância do nosso nome. Vamos lá? A história de hoje é meu nome é Zé e o seu qual é? Professora Cíntia Pontes vivia escondida em uma floresta linda e distante um sapinho, sapeca e solitário que adorava pular entre as folhas secas. O sapinho não tinha nenhum amigo, sua única companheira era a lua, que aparecia todas as noites trazendo um colorido diferente para aquele lugar, convidando o sapinho a passear. Um dia o sapinho todo animado brincava perto de um lago quando de repente avistou umas flores sobre a água. Ele começou a pular em cima de cada uma para o rio atravessar. Pulou uma, pulou duas, pulou três, pulou quatro, pulou cinco e opes! Quando pulou na cesta, escutou. Ai, quem ousa me incomodar? O sapinho, que estava a tremer de medo, pois sua única companhia era a lua. Então avistou o jacaré. Olá, qual é o seu nome, sapinho? Meu nome é... Oi! Oiê! Tudo bem com você? Eu sou o Dedé, o jacaré. Ora, bolas! O meu nome não é... Meu nome é... Meu nome é... Quer dizer, meu nome é... Meu nome qual é? Ha, 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 ha! Sapinho, que confusão! Mas calma, calma, vou dar uma explicação. Todo mundo tem nome. Ele faz parte da nossa identidade. Nós recebemos o nome assim que nascemos. Tudo tem nome. Pessoas, animais, objetos... O nome é uma forma de identificação. É o que distingue algo ou alguém. Ah, que legal! Agora entendi. É que vivo sozinho desde que nasci. Poderiam escolher um nome pra mim? Claro, amiguinho. Será um prazer. Pra mim... Pra mim você tem cara de Zé. Zé! Gostei! Eu sou o sapo Zé. O sapo que não tem chulé. Jacaré Dedé! Diga como é. Será que todo mundo o seu nome sabe qual é? Sapo Zé, comece a brincar e aos amigos se apresentar. Conheça a Dorita, a Borboleta, Lino, Passarinho e a Abelha Isabel, que adora fazer mel. A floresta é um lugar lindo e colorido, onde você acha tudo o que imaginar. Aqui todos temos uma função. É uma grande união. Se algum bichinho você quiser encontrar, basta pelo nome você procurar. Fim! Gostaram da história? Viu a importância de saber o nome? Esse é o Dedé. E esse é o Zé. E o seu nome? Qual é? Beijo e até a próxima história!